Seja bem-vindos a mais uma parte da campanha do Toglog aqui no canal do Zang Então na última parte a gente começou a avançar aqui pra Karak Ungur Mas os homens férios decidem fazer esse cerco antes da gente Então o plano é passar direto desse cerco e tentar transformar eles em vassalos em casa de Hírculas Enquanto eles devastam essa outra cidade aqui Se precisam enfrento o Kazuraki, mas eu quero evitar ao máximo fazer isso Hoje eu vou falar pra vocês sobre o primeiro escolhido eterno Que veio da tribo Norsk, que é o Morkar Só deixa passar o turno e começar a te falar Então Toglog aqui terminando de recrutar pra gente fazer a caçada Eu substituí o mod que eu falei lá que eu substituí pra ver se arrumava aquele bug das concessões duplicadas E aparentemente resolveu, então melhor pra gente Então aqui não dá pra construir nada Doze turnos pro agradecimento nível cinco Então, na real, antes de eu liberar essa bagaça dos vampiros aqui Eu quero liberar as caças nível dois Que é essa aqui, irmão das feras Então, vamos passar o turno agora Então esse Morkar é conhecido como Morkar Unificador Ele era um favorecido senhor de Norska de Islanesh O deus da serpente, inclusive E ele juntou todas as tribos Norska sob seu estandarte Usando a sua coroa da dominação Que era um símbolo importante para as tribos Norska Que significava que aquele ali é favorecido dos deuses do caos Então embora ele seja o escolhido da serpente, todos os deuses do caos apoiavam ele E através disso ele conseguiu unir todas as tribos Norska sob seu estandarte O que é uma coisa rara de acontecer Já que embora os outros senhores que eu contei anteriormente juntaram algumas Eles conseguiu juntar todas E até alguns príncipes demônios Da qual eu não costumo seguir ordens de humanos Decidiram se unir a essa escolha da Eterna Por ser um favorecido dos deuses E juntos eles lançaram um ataque destruidor Uma rampage de morte e destruição no velho mundo E até que adivinha quem o Morkar enfrentou em combate Exatamente, Sigmar Dessa vez ele já estava com o Galmaraz em mãos Se você não sabe como é que ele adquiriu o Galmaraz Eu contei na história do Durto Não, dos Anões É, na campanha dos Anões eu falei lá Quando que ele recebeu o Galmaraz A do Império ainda não estava fazendo esse esquema de contar a história Então eu não falei lá E eles lutaram nesse duelo Pelo Sigmar e Morkar um dia inteiro Até que o Morkar perdeu Que o Sigmar, embora seja apenas um humano Ele também excedia padrões humanos na sua força Assim como o Morkar também excedia os padrões humanos na sua força Então o primeiro campeão da luz Derrotou o primeiro campeão da escuridão E após isso eles conseguiram rechaçar os exércitos de Norska de novo Agora que eles já tinham perdido o líder mais uma vez E mais uma vez eles decidiram fortificar as regiões ao norte Para se proteger das incursões de Norska que eles sempre fazem Basicamente a história deles é isso A história de Norska Agora eu vou ficar falando para vocês das incursões que eles fizeram em outras regiões Tipo Lústria e etc Tá, então vamos vir até aqui à frente agora Mas Ragn não está ali E os homens férios decidiram não vir para cá agora Então dá tempo de a gente chegar lá Eles também não alcançam A gente vai alcançar no próximo turno Slave, vou melhorar você Para ganhar um dinheiro Isso Ok O Trog terminou de recrutar o seu monstro aqui Então agora eu vou vir aqui embaixo Eu vou colocar como voaçada essa outra tribo de orcs aqui Enquanto aí a gente não tem dinheiro para fazer a caçada Que eu nem sei onde é a caçada inclusive Peguei um tesouro comum Não sei Onde que é a caçada aqui, eu não sei Lupa Nossa, é lá no meio do deserto do caos É, eu vou teleportar, mas eu não vou lá para cima É muito longe Aqui vamos construir Eu não consegui nenhuma na real Na ordem Vamos gastar dinheiro para conseguir a guarda só para você Me falaram para fazer o exército do Heros só de firme É o que eu estava planejando Fazer Mas no momento minha renda está extremamente baixa Como vocês podem ver A renda de Norska não é das melhores Alguém subiu de nível aqui O Trog Vamos colocar mais um ponto aqui na transição do custo de recrutamento E... E... Aqui, não sei A gente já colocou quase tudo Ele tem barbara, salteador e exerce? Não Ah... Guerreiros firme Você provavelmente vai ter alguns Trog Então vamos colocar aqui E... Eu não sei para onde o clã está indo... Nossa, teve duas rebeliões de Averlange então, porque uma estava fazendo o Sr.Kaverheim e a outra com custosidade baixa ali. Não mostrei para onde as homensferas foram, mas eu duvido que eles estão indo para cima do Ashrag ainda. A espada de Keane repousa. A espada de Keane voltou para o santuário. A catástrofe foi avastada por pouco, mas até quando? Eu estou querendo pegar a espada de Keane para mim. Será que dá? Não sei. Eu acho que é só a Elfa que pode pegar ela. Infelizmente ainda não tinha essa DLC quando eu fiz minha campanha do Durto, senão eu pegava a espada de Keane para ele. Eles não fazem sentido nenhum. Eu espero que tenha sentido quando você está se divertindo, não é mesmo? O Morgur devastou um povoado acho que dos Orcs. Mesmo que eles fiquem atacando essa tribo de Orcs selvagens aí, eles tem muita cidade. Eles são Horda também, então eles podem se recuperar rapidamente. Tem muita ruína para eles colonizar. Eu só estou tomando cuidado para não atingir ainda o nível 3 da serpente, porque na data de gravação desse vídeo eu ainda não cheguei a postar o vídeo que eu perdi para vocês. Eu não sei se vocês querem que eu ajude o Archeon ou... Ih rapaz, veio um exército cheio de uma zaga aqui. É, aí eu realmente não queria entrar nessa briga aí. Mas tem outro povoado lá embaixo, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos descer aqui, Heros. A gente devasta esse povoado aqui de baixo. Se as homensférias conseguirem derrotar ali em cima, a gente conquista aqui embaixo. Se eles perderem, a gente ataca aqui embaixo e sobe depois. Vamos colocar para você raios perfuranças de fogo. Então agora eu já te movimentei. A gente precisa de 4.500 para essa construção, embora eu nem vá recrutar mais nada no momento. O que vocês vão mesmo fazer com essa construção aqui? Devastada, três povoadas diferentes pertençam para o vídeo do Império. Eu vou ter que atacar o Verlange então, né? É o único do Império que está vivo aqui. Mesmo só tendo um povoado. Hummm, beleza. O Morve vai devastar ali o Urchbed. Eles ainda tem um exército cheio de orques selvagens aqui. Hummm, cara. Hummm. Hummm. Vou esperar passar o Azrag Vou desacelerar e ver o que ele vai fazer Essa tribo de Orcs está em guerra com os vampiros, então o Vassalaya já vai ser de grande utilidade Se eles já não estivessem sofrendo cerca aqui Aparentemente não, se não apareceria na ordem pública Vai ficar muito forte daqui a pouco, vai ser meus Skaven lá de cima Da Fossa Infernal O que eles tem de ruína para colonizar lá em cima E essa daqui vem com os primos Já essa daqui vem com os primos Aqui vem como temos ali Aqui vem o que lhe é melhor Aqui vai serem feitas Aqui vai ter muito lugar Aqui vai ter que irmos Aqui vai ter muito lugar Esparadiquim Não precisa ver Eles estão conquistados de novo, Kazrak e vocês não devastaram a cidade, provavelmente perderam Complica um pouquinho para mim a situação, já que na verdade vocês correram Eles decidiram vir pegar a cidade menorzinha deles Então nesse caso a gente vai subir de volta aqui E vai esperar para atacar o Azag em casa de Hírculas Mas o exército dele nem está tão forte assim, então não precisarão nem se preocupar E a Trog, isso não vai alcançar a cidade ainda Mas bem normal para caso alguém decida te atacar Eles tem um exército cheio também Vai ser divertido matar os orcos selvagens, vamos saquear aqui 3.800, 2.800 de dinheiro, vai gastar o que? Melhoria pública? Acho que não Esse Jotrak você vai perder um pouco de corrupção por causa dos escapes, então vou construir dois negócios de corrupção Para conseguir balancear o que eles vão tirar da gente O exército dos vampiros não está tão forte assim O exército dos vampiros não está tão forte assim Vai servir de distração enquanto eu ataco eles O exército do Manfred aí que provavelmente vai destruir o Belegar agora Com a ajuda do outro ali, já que ele veio em marcha O Belegar acho que miou para você Não, ele derrotou os dois Caraca Muito bom Muito bom Alvos perdidos Alvos perdidos Eu mandei os esquemas atacar aquela rebelião Alguém destruir a rebelião Ou Morgror Ou a própria cidade Descobrirei já já Irmão das Feras, um caçador que não reconhece a caça está tão perdido quanto um guerreiro que não conhece o inimigo Já vou pesquisar Mestre das Feras para liberar o nível 3 Troc e o exército dos orcs saíram da cidade, aparentemente, então a gente vai conseguir atacar sem nenhum problema Um pouquinho reconhecimento... Bom, eles não pegaram mais nenhuma cidade, né? Não, ótimo! Ragnar também subiu de nível, vamos colocar mais vida Troc e o exército do mundo marcha... Tem guarnição para me impedir E agora vocês pertencem a mim Mais um vassalo para Monarquia de Gelo Eu sei que é mais um arco selvagem, mas relaxa Ainda tem muita facção para a gente vassalar aqui Então eu vou dar início a minha briga com os Von Karsten Primeiro eu vou vir para cá, para a bordinha Bem aqui Eu consigo recuperar meu exército O Khazrak devastou ali embaixo E o Azrag, aparentemente, perdeu o exército dele Então o que a gente vai fazer agora é... Peraí... Cadê os outros exércitos do Khazrak? Ah, não sei Pô, eu vou tentar vassalar, né? Se o Khazrak quer atacar eles, infelizmente não vai ter o que fazer Porque eu não sei onde está o outro exército deles Se tivesse aqui perto eu já atacava, né? Só tem um exército perto, mas eu lembro que tinha outro Então o seu exército é baseado em salteadores Então eu ponho dois pontos aqui E vamos colocar um cavalo para você Para você ficar mais style E aumentar aqui a Rina de Spores pós combate Aqui quem subiu de nível, o outro Heros Vamos colocar Massa Espelhos e Evasão Então vamos atacar... Heros vem aqui e ataca Khazid e blá 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 Quero que o Sotir venha ganhar XP também Quero que o Sotir venha ganhar XP também Quero que o Sotir venha ganhar XP também Esse cara que vai atrapalhar a gente, então ataca ele Senão ele não vai sair da frente para eu atacar com reforço Desculpa aí Azag, mas você pertence a minha agora Colecionador de peles verdes Imponente era o portador da coroa do feiticeiro Quando ele tinha uma cabeça Derrotou Azag o aniquilador Relaxa, daqui a pouco ele volta Quantos vassalos a gente tem no momento? Cinco Eu acho que esse exército não vai querer vir brigar aqui com Com eles que agora ele está machucado, né? Então tomara que dê chance do Azag se recompor Esse aqui melhora os lobos As mantícoras Escalpelobos Esse aqui melhora os gigantes Os mamutes Põe esses dois aqui, é bom ter todos aí Vai que você decide recrutar a comunidade depois Para você, Sutil, vamos colocar aqui Ele de espólios Bom, agora que ele é nosso vassalino, ele não está mais em guerra com uma esfera, então Vamos descer aqui E brigar com os vampiros Primeiro com o Karak Khadr Não tem alguém aqui, né? Aqui os outros exércitos do Khazrak Que eu estava procurando Nosso herói que não se moveu Pode vir para a castela aqui Ataca a guarnição Só para dar aquela atrapalhada Eles estão sem proteção nenhuma agora E a gente vai vir aqui para Temporhof Para libertar aquela facção que eu falei Eu poderia até entrar aqui já, mas eu alcanço no próximo turno, eu acho Então não vou fazer isso Só vamos passando tudo Karak Khadrin quer atacar meus orques, boa sorte Agora você está em guerra com uma pinga de facção E aí Beleza Decidi desacelerar, talvez no caso do Agri decidi atacar uma avassada também né, sei lá. Eu quero testar o meu Saigur em combate porque eu quero ver se ele vai ser tão forte quanto ele era na missão de caça. Eu sei que ele deve ter sofrido um pouco de nerf né, já que ele é extremamente roubado do jeito que ele era lá, mas eu ainda acho que ele faz a mesma coisa que ele faz na batalha só que com menos dano, porque aquelas pedras ficam se multiplicando no combate. Aquela ali é uma faca de dois gumes né, eu jogo a pedra que pode acertar minhas unidades também, não é só as do inimigo. Apenas. 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 O nosso mago heró subiu de nível, vamos colocar a cova das sombras, dois pontos. Casuar que está em Guerreiro Caricadrigan, não... Vocês não são arco selvagens, faz favor de recrutar uma idade normal aí, porque senão vocês não vão servir de nada pra mim. Vamos lá pra frente, Heros, vamos andar junto aí porque a gente está em Guerreiro Caricadrigan e eles tem um exército cheio agora. Seu tio fica emboscado, não dá, então fica saqueando aqui. A gente não alcança tempo Hoff ainda, quem que está aqui? Vlad só tem zumbis em seu exército e o Aldenhoff não tem guarnição, então vamos dar início aqui a nossa guerra com zumbis também. Não tenho tratado nenhum com você. Declarar a guerra no decorrer de tratados ou logo após o rompeza considerar traição. Eu tenho algum acordo com os zumbis? Tenho pacto de não agressão com eles. Então vou ensinar o pacto de não agressão, simples. Deixe, vou atacar agora. Deixos turnos restarem. Ah, quero saber, eu já sou imprevisível mesmo. E os guerres decidiram não se juntar a mim de novo, mas não preciso deles. Eu não ia lutar, mas eu quero testar meu cygol em combate, então vamos lá. Até que eu vou lá de estar fortinho, está nível 17. Beleza, começamos com 9 mitos de magia, vou pegar um pouquinho mais aqui. Ok, vamos ver se o cygol realmente é do tamanho do que a gente vai entrar na batalha. Aparentemente sim, ele é gigantesco. E ele está empolgado para lutar já. Vamos deixar ele na frente, vamos colocar nossos campeões salteadores na lateral aqui. Os caçadores de azagaia não fiquem atrás do cygol, precisam acertar ele, mas fica aqui atrás das infantarias. Vocês dois aqui. Vocês dois aqui. Dois trolls de cada lado. Lobos, fiquem aqui na esquerda. Nosso magro fica aqui atrás. Agner fica em qualquer lugar aí. Escopio lobos aqui. Trog. Pode ficar aqui no meio da galera. Vamos lá, eu quero ver se a pedra faz a mesma coisa. Jogou. Atenção. Vamos ver se vai ser homerun. Ah, faz a mesma coisa. Legal. Eu vou me divertir muito com essa unidade. Olha isso. Tem. Caraca, o melhor monstro ever. Não tem como segurar esse bicho. Deixa ele ir. Vai se divertir pra caramba. É até uma galera que tentando vir flanquear gente, é sério isso. Então lobos vêm pra cá agora, porque a gente já vai pegar essa cavalaria deles aí. E aí a gente já cederam dela. Então vem vocês aqui. Vocês aqui. Nossos scalpel lobos aqui. Lobos antigrandes aqui. E os outros aqui. Vem um grupo de vocês aqui pegar as cavalarias sangrentes também. Abolagem tá lá atrás com medo do nosso cygor. Segura aí a pedra. E aí, meu. Os cavalos aqui vão derreter na nossa mão. Quer dizer, derreter não porque é gelo. Mas não tem como ele segurar tanto monstros assim antigrandes. Por mais forte que ele seja. Agora ele está na hora. Isso é o que os cavalos dizem. Espera aí. Tá na hora de deixar nossas filantarias se divertir então. Vai pra cima aí gente. Trogue os teu encontro marcado com o Vlad. Saga pode jogar pedra ali atrás. Vamos deixar nossos campeões brincar um pouco de matar zumbi. Daqui a pouco teremos a facção de tempo off de vassalos né. Então... Quanto mais diversidade dos nossos aliados, quer dizer, vassalos. Melhor ainda e mais legal pra gente. Teflantaria vem pra cá. Vocês seguem ali. Escalpel lobos também pode seguir. Os dois tegolos vêm pra cá. Ragnar vem brigar aqui. Você joga uma magia aqui. Eu vim aqui atropelar uns zumbis. Uns cachorros né. Eita, que shot de cinebra coisa agora hein. O Vlad realmente tá me evitando né. Ele vai derreter sem nem o mesmo lutar. Acabou a munição do meu Cycron. Agora eu tô triste. Isso você vai tá perdendo Vlad. Você vai derreter velho. Já tá acabando porque todos os exércitos morreram. Só tá o Vlad vivo. E ele tá perdendo... Já tá com liderança negativa né. Então ele começa a derreter o HP dele ali ó. Então ele vai morrer sozinho. Acabou. Acabou. Adeus Vlad. Me diverti bastante com o meu Cygor. Beleza. Nosso Cygor matou 165. Ficou apenas né. Tadinho dele. Ahn. Tá. Eu não vou devastar pra serpente. Porque eu vou ficar muito perto do nível 3 né. Talvez pro Mastin. Pro Corvo. Vamos devastar... Ah, vai pra serpente mesmo. O próximo devastam pro Corvo ali tá tudo certo. Desmorte e desfeita. Ele foi derrotado, mas não perdeu a vida. Pois nem é possível perder algo que não se possui. Derrotou Vlad Von Karstein. Tempo de recuperação de ferimentos. Menos 4. Ok. Vamos ficar aqui saqueando. Tugog. Você vai colocar dois pontos aqui. Só tem matadores no exército do... Nem o Unglin que tá aqui. É o Halkenhaf. Machado Vermelho. Enfim. Kjarl. Luxurioso. Tá com o Warzer pra mim. Conseguiu. Coloca dois pontos pra atacar a guardição aí. Três então. Já que dá. Tá com a unidades. Passando carro do mercado aqui na rua. Anunciando as promoções. Sempre bom saber. Dieter Schaffen. Vamos colocar o que? Nada. Não tem nada que dê renda. Tô com 12 mil de dinheiro. Caracas. Tô muito rico. Será que esses skaters já gostam de mim pra fazer uma cor comercial? Ainda não. Mas tudo bem. Anunciando o Tracking. Melhor esse aqui. Tá. Próximo turno eu pego o Castelo Trempohoff ali. E já liberto a facção que eu quero. E esse era o único exército que o... Que os Von Carson tinha. Então, tadinho deles. Tá. O caso é que também tô ganhando erro com o Caracadinho. Então, tô até com pena agora. Então... Basicamente, quem vai sobrar do Velho Mundo aqui são os meus vassalos e os Uma Esfera. Só. E depois que a gente começar a atacar o Novo Mundo, aí vai todo mundo em cima. Então, vai ser bem divertido se der certo essa estratégia. Vai, sei lá. 8 facções e atacar o Wards, por exemplo. Os caras não vão ter nem chance com a gente. Eu ainda quero ter um Elfo Negro de vassalo também. O que mais? Deixa eu ver. Já tenho Escape. Já tenho Wark. Não sei. Entra que os meus Orques estão perdendo vários povoados ali. Que dó, velho. É, meu. Ou você se garante defendendo ou você não serve pra ser meu vassalo. Porque eu não vou matar pra defender vassalos. Por favor. Não sei. Província garantida. Território dos Trolls. É porque meu vassalo pegou, né? Melhoro isso aqui. Aqui... Tem algum buff global para os Orques? Ou para os Trolls? Tem. Ele reduz custos de recrutamento. Então compensa construir. Opa! Desci demais a câmera. É aqui. Então... Trolls. A gente vai vir até o Castelo Temporhof agora. A gente tem uma guarnição considerável. E temos uma tribo aqui. Machado Sanguinários. Eu nem preciso lutar, né? Mas... É, eu não vou lutar não, né? Vamos só libertar a facção que eu quero aqui. Ih, cadê a facção pra libertar? Ele tá de brincadeira comigo, hein? Poxa... Eles começam aqui. Como é que não tem pra libertar eles? Então vamos desvastar uma pro Curvo agora. Brincou comigo, jogo. Talvez aqui em Forte Oberstrier, então. Só quero libertar a facção do Temporhof. Então põe esse aqui melhor a serpgiada também. Porque talvez a gente tenha uma serpgiada no futuro. Então você coloca... Reconhecimento. Ragnar... Opa. Ragnar. Coloca Investida Mortal e Liberança. Então Heros, vamos fazer o seguinte. Você vai vir até aqui. Vamos só armar uma emboscada aí. Não dá pra gente estar sendo visto. Ah, então só fica saqueando. Você vem até aqui. Nosso mago aqui do deserto de Sotir subiu de nível. Coloca enterramento e raios perfurantes. Também subiu de nível do Heros, não. Esse herói pode continuar atacando a guarnição aqui. Sucesso de novo. Só pode ser no Forte ali. O único lugar que o Temporhof começa com essas quatro cidades aqui. Se aqui em Odenhof não apareceu, talvez seja em Esche ou Forte. Eu vou pro Forte primeiro, porque eu acho mais óbvio. Já que é perto do Castelo Temporhof, que devia ter a facção de Temporhof. Mas por algum motivo eles não aparecem. Então vamos só guardar. Vamos só passar tudo. Vamos juntar o dinheirinho aí, que a gente está com dinheiro bem alto. De Spolios. Nossa renda está alta porque a gente está saqueando. Corre mesmo, Isabela. O negócio vai ficar feio aí no Forte. Eles com certeza vão devastar a Karakikadag. Mas aí eu vou participar do Cerco, só para ter uma batalha em conjunto com a Zuma Esfera, que vai ser bem bacana. Meio que a gente vai recriar o Cerco, a Bidenheim, só que não é em Midenheim, com outros anões. Então pode ser divertido. Será que... O bem é que vocês podiam sobreviver, né? Estou bem chateado que vocês estão apanhando aí. Estou perdendo mais cidade para a rebelião do que para os homens férios que vocês estão enfrentando aí. Até temos o Machado Sanguinado, vai brigar com o cara em casa. Vai ter muito homens férios nessa batalha. Estou com muita pera de cara em cara. O Império Strigoay é uma facção que eu acho a bandeira deles bem estilosa. Eu acho que seria digno de ser meu vassalo também. Se eu não conseguir transformar em vassalo o Temporho, eu transformo o Zun Karsten. Vou recripar o Temporho. Fiqueza material espiritual, eu prefiro perder renda de sacos. É, porque aqui vocês só tem agora o Forte e a capital de vocês que ali embaixo. Então, se o Temporho não aparecer, eu vou avassalar vocês. Sem versão, sem batalha. Ainda nada de quem eu quero. Vamos devastar para o Mastin, só para os dois não subirem muito. Trog, vamos colocar agora, sei lá, põe em crescimento aqui. Então vamos trazer aqui para perto o Heros, o Sotir também, e vamos participar desse cerco coletivo aí. O Sotir desce do cavalo, porque você não vai desglutar em cima dele, põe essa arma de dano perfurante aqui. E a coroa do comando. O Warrison aqui debaixo também não é muito grande, então... Nossa, o meu Sigurd está quase morrendo, como é que ele apanha tanto sem atingir de longe? Mistérios da resolução automática. Mais uma vez, consegui atacar a guarnição, colocar mais dois pontos aqui em assassinar, pode vir a ser útil. Então vamos usar esse rito aqui do bônus de liderança, só para usar mesmo. A gente tem que ganhar uns bônus aí de condição de custo de construção. E vamos passar o turno. Acho que os Von Kars eles vão acabar sendo meus vassalos mesmo. É, acho que os Von Kars eles vão acabar sendo meus vassalos mesmo. Eita, vamos ter um cerco gigantesco aqui contra a caricada aqui agora. Nossa, vai ser uma doideira inacreditável isso aqui. Vamos salvar. E vamos lá, todo mundo contra o Hawking Hath, Machado Vermelho. Beleza, começamos com 12 ventos de magia, vamos tentar pegar um pouquinho mais aqui. Quem vai iniciar o cerco é o Khazrak, então ele já está aqui com as suas unidades. Ele botou umas torres de cerco, então melhor para a gente. Vai ser muito Omifera e Norsk atacando essa cidade. E a cidade caricada que só tem esse muro frontal aqui. Todas as unidades já estão aqui praticamente aglomeradas. O que já vai facilitar bastante o nosso trabalho de entrar, matar todo mundo. Mamutos podem ficar aqui na porta, guerreiros vêm pra cá. Lá basicamente vão ficar movimentando a unidade. Quando elas chegarem aqui, eu começo a mandar elas atacarem. Enquanto isso, vai ser só mandar elas se aproximarem, enquanto o Khazrak faz o resto. O C aqui vem pra cá. O outro mamute vem pra cá. Serp vem aqui pro meio da ponte. Guerreiro Firmer, Escalpo Lobo aqui. A gente volta aqui para as unidades do Khazrak. Estão tomando bastante flash nos balesteiros deles aí. Mas a cada Omifera morto tem mais 3 para substituir. Então, realmente números não serão um problema. Ainda tem os reforços do Khazrak que vão vir eu acho aí. Esquecido essas unidades aqui. Na verdade já estão tudo aqui. Os 2 exércitos, inclusive o do... Da manada do Lulante dele. Eles trouxeram torre, mas nem estão usando. A gente pode pegar. Mas até a gente chegar lá, a batalha vai ter acabado. Já estão levando um arito e um portão aqui. Mas já tem, na verdade, eles no muro aqui brigando. O do outro lado também. Nossa Serp tá chegando ali já, ao fundo, para dar aquela... Aquela força nos aliados. O meu escópio é o lobo, infelizmente, não consegue subir no portão, né? Ou no muro, então... Mas vai ter que esperar aí. Eu poderia mandar minha Serp pra ir lá atrás brigar com... Com os arqueiros que estão isolados dele lá, mas... Eu quero mandar ela pra ajudar nos muros aqui. Ela vai ter que dar um voo pra cima aqui, né? Se ela não ter que bugar na torre, né? Vamos ver. É, ela vai dar a volta por cima aqui. É bom que a gente admira a estrutura dos anões. E ela vai cair num rasante lá agora, porque ela já tá em cima do muro. Vamos pegar aqueles escondeiros ali. Só a sombra vendo em cima deles. Surpresa! Eu não quero usar minha baforada porque... É roubado, né gente? Então... Vamos lutar normal aí pra dar uma chance. Quantos anos estão enfrentando? 4.200 unidades contra 1.600 anões. Mas... Olha, eu ia falar pra você que talvez até dava pra defender, viu? Até já quebraram o portão aqui. Então... Vamos mandar os mamutes lá brincar. Não só os mamutes, mas os horreros também. Nosso mago aqui... Bom... Suti. Nosso mago... Ele pode subir nas escadas. Vamos mandar ele ficar aqui. Os mamutes vão ficar aqui no meio. Já tem um monte de matadores. É bem provável que a gente apanhe bastante por causa disso. Mas... Talvez eu acabe usando algum sopro, vai? Ou alguma magia. Tempestade de fogo aqui no meio, assim que você conseguir. Tempestade de fogo aqui. Vai chover... Fogo pra eles. Aqui também vamos fazer um combo. Tempestade de fogo e... Corra das sombras. Vai ser o inferno até esse aqui agora. Corra das sombras. Tempestade de fogo não veio ao mesmo tempo. Tempestade de fogo. Acho que não tinha magia pra soltar as luzes. Mas se desce, ia ser muito louco. Bom... Solta agora então. Se não você conseguir. Ah, tá castando. Tadinho de anão. Minha santarias... Pode entrar aí. Agora a magia da Frigo Stratx aqui do nosso item. Vamos congelar eles. Tadinho de fogo. O Eros tá aqui no meio brigando já. Mas tem muito cadáver de anão no chão aqui. Tô até com pena. Mentira. Tadinho de fogo. Tadinho de fogo. Tadinho de fogo. Acho que os mamutes estão apanhando bastante. Porque como eu disse, tem muito matador aqui no exército deles. Matador é difícil. E o Kazzrock decidiu entregar com um pouco de fantaria também. Aqui não ajuda muito. Mas eu dei a chance até de matar algum mamute meu. Deixei eles batendo aí enquanto o meu fantaria estava lá atrás. Se eles não mataram eu não posso fazer nada. O que você que faz? Enfureceu. Esse 44% de gente tem saudana. Esse aqui é bom. O Eros nem se machucou. O que a gente usou de magia já. Pelo menos o Xamangulante aqui eu não vou matar. Tentou pelo menos. Ele tá sendo cercado por centigores aí. Meu sonho é ter um computador que aguente 20 mil numa batalha. É no Ultra. Meu sonho. Meus monstros podem ir lá pra frente agora. Se já fizer o trabalho de vocês aí. Santarias também. Vamos lá pegar o resto. Mas acho que a batalha já acabou. Mas essa ponte aqui é muito legal de ter uma batalha hein. Só de ter um único muro nessa cidade eu acho ela muito fácil de defender. Mesmo que tenha muito mais unidade do que você ter uma desvantagem gigante da sua guarnição contra os exércitos que estão te atacando. Porque se você não perder a ponte você ainda tem chance de ganhar a batalha. Então por que a gente não ganhou a batalha ainda? Quem tá lutando que é inabalável? Se bugar outro carinha no meio do muro eu vou ficar bem triste. Eu vou acelerar até os matadores do muro aqui então porque a batalha já acabou. Joga uma bola de fogo na cara desse maluco. Morre aí velho. Toma. Ele já morreu antes de você jogar magia mas tudo bem. Ainda tem alguns aqui. Não, na verdade é do kazak. Joga magia aí também. É praticamente igual a do metal só que com chuva. É, matando todo mundo aí. Boa. Vitória incontestável e que pena de cara em cara. Vamo sacrificar os prisioneiros. A facção destruída. A cara em cara. Não tiveram nem chance. Tadinhos. Peraço que tá passando de carro de som aqui hoje. Tá incrível velho. Averlange decidiu entrar em guerra com todos os vampiros. Menos Mucilones já que eles não enxergam. A tribo do Morgorg vai atacar de novo o outro vassalo meu. Eu não vou participar dessa bagaça. Oroco rasga homens. Encerrar o pacto de inagressão. Você que sabe meu filho. Até poderia começar a brigar com uma esfera. Mas sério. Eles estão esperando corrupção. Não vale a pena gente. Tá. Então agora vamos pegar o exército do Trog. Vamos mandar 50% aqui. No próximo turno a gente já vai alcançar ali a cidade. Mas vamos dar uma acampada aqui. Pra recuperar o nosso exército. Enquanto isso. Vocês aqui podem descer. E vocês vão sofrer atrição né. Já que vocês não são o exército do Trog. Mas você pode ficar lá na instância de Sakyark. E dar tudo certo. Ou não né. Mas você já está saqueando. Ainda estou subindo atenção. É o louco. E aí realmente fica um pouquinho complicado. Tá. Vamos vir até aqui então saqueando. Depois a gente começa a acampar aí. Mas o certo é saquear. Ficar imune ao desgaste né. Enfim. Ah. Eros. O que eu vou colocar para o servo era diminuir o custo de recrutamento. Ah. Gigante Norsecano. Põe esse aqui para melhorar a Serp. Já que você tem a Serp aí no seu exército. Pra você aqui vamos colocar... Porque você já colocou tudo praticamente. Põe especialista então. Tá. Nosso aliado Orc está se espalhando aqui. Muito bom. Quero que ele domine todas as montanhas aí. Atacar as mudanças desse cara aqui. Não consegui. Vamos com 22 mil de renda. Não quero gastar dinheiro no conclave. Quatro turnos para melhorar aqui a cidade. Fjord do Draco vai melhorar você para o nível 5. Quem sabe desbuga esse slot aqui que está me irritando. Põe esse aqui no nível 3 que diminui a manutenção. Bairro Polar. Bairro Polar. Construir aqui também. Opa. Por que a câmera foi longe para um caramba. Não sei. Fjord. Vamos ver. Não. É a mesma província aqui. Aqui já está nível 3 o negócio. Então eu vou melhorar aqui. Melhora aqui. Melhora aqui. O conclave... Eu vou melhorar você também para ver se desbuga esse slot aí. E agora é só passar ele por... E agora é só passar ele por... Tve. A Zague está de volta, o Gríngor está ali embaixo, aparentemente fazendo cerca de um monte de bombarde Mas foi o que deu para ver, um machado gigante eu já imagino que seja o Gríngor A Zague está de volta, o Gríngor está de volta, o Gríngor está de volta, o Gríngor está de volta com runas estranhas e desconhecidas, um deles tem a forma de uma besta faminta, o outro de uma peculiar criatura reptiliana, ambos são antigos e seu poder dorme a incontáveis anos, será necessário sangue para despertá-los, mas sobre qual altar os videntes devem sacrificar os escravos? Vamos colocar esse aqui que aumenta o nível dos defemirs Vamos atacar aqui, o exército do Manfred tem umas coisas interessantes, talvez ele decida atacar a gente, mas eu quero ver se eu consigo libertar a facção de Tempo-Hoff aqui, se ele vai conseguir não tem problema nenhum também, os dois exércitos cheios aqui eu acho difícil que ele vai conseguir bater na gente, e para cá é a campa, e ainda não apareceu a facção a gente tem Tempo-Hoff por algum motivo, vamos devastar para o Mastin de novo? Vamos para a Serpente, vai! O próximo turno é acampar e recuperar o que a gente está perdendo do exército aí Vamos pôr pontos aqui, na verdade faltou um ponto aqui da Serpente, então aqui e aqui Para você, vamos colocar aqui e aqui Vamos voltar a ficar saqueando aí Trog, vamos atacar a cidade dos Von Karsten, transformar eles em nossos vassalos Eu não ia lutar, mas é a última cidade deles, e vamos lutar para encerrar o vídeo Mesmo já estando grande Beleza, estamos com 19 vezes de magia, tá bom para começar Cidade Custom aqui pequena, mas ainda assim é legal né, mesmo que... Melhor do que não tiver nada na frente, então enfrentou uma cidade né, não um campo aberto Então é mais um ponto para os mods aí de Cidade Custom, que é sempre bom estar em lugares variados Vamos botar essas duas fontarias aqui, mesmo esquema que eu fiz da outra vez Dois Trog de cada lado aqui Um caçador aqui, os outros dois desse lado aqui Trog aqui na frente, Ragnar aqui, Mago aqui atrás Lobo do grupo 1 Escalp e Lobos que aqui na direita mesmo, que eles tem cavalaria Embora eu não ache que eles vão vir para cima da gente né, a gente vai ter que ir para cima deles Em todo caso, Cygor você já pode arremessar pedras daqueles carçais da cripta lá atrás Agora você pode arremessar pedras de qualquer coisa, porque no que você acertar você vai dar dano absurdo Isabela está aqui no seu corcel infernal Mas isso não vai te ajudar em nada Joga nos piques cadavés que estão mais perto O meu plano já entra com ela batendo todo mundo para eles não se espalharem muito Então vocês vêm para cá, vocês vêm pegar essa cavalaria aqui Os lobos também Já está voando pedra lá Você vai pegar Isabela Você se joga lá na frente Mago vem aqui na frente para usutar magia Será que a pedra vai acertar? Vai, ótimo Vai dar para dar um dano bacana aí Vamos esperar os troxos chegarem aqui, porque os lobos sozinhos vão bater nessa cavalaria Vem aqui Você também pode vir aqui ajudar a troxos Um slow motion rápido aqui Vem aqui Vocês vão lá na frente Caçadores podem jogar lanças ali Agora um lobos em cada cavalaria aqui Faltaria vem brigar aqui Cadê meu mago que está apanhando ovores? Não consigo tirar ele do combate Ele está preso, maravilha hein Eu quero tirar meu mago Só isso Sério que eu vou perder meu mago Ele está preso O problema é que a Isabela agora está ocupada com o trox Eu acho que ela não gosta de bater nele Mas ainda tem um grupo de cavalaria aqui me atacando Eu acho que eu perdi meu mago Simplesmente Não O mapa fugiu hein Eu vivo aqui só Atira nesses vampiros aí Porque senão eles vão querer atacar a gente O Saigor é só ele se divertir ali jogando pedras E a gente vai matar toda essa galera aqui A gente vai matar toda essa galera aqui A Agner está aqui se divertindo Alguém de frente Matando um zumbi Além não está conseguindo jogar pedra Então vem para cá Eu acho que a Isabela morreu Eu acho que a Isabela morreu Nosso mago voltou mas eu acho que ele nem vai ser mais útil aqui Só se ele conseguir jogar alguma magia Ela sai agora uma pedra Ela vai dar um shot bonito aqui Só uma pedra Só uma pedra Ela sai agora Ela está mais atrás aqui ó Todo mundo derreteu Só tem um vampiro aqui Que vai morrer agora Pronto Então é incontestável Beleza por sorte não perdemos o mago Como não apareceu a facção de Temporhof Ali onde eu queria que ela aparecesse Então eu vou subjugar Os Von Karstein mesmo Crueldade contida Até mesmo os mais belas estão sujeitos A armadura da derrota Derrotou Isabela Von Karstein Agora temos regeneração Eu acho que a gente já tinha Então não mudava muita coisa Mas a gente tem vários atributos Por derrotar os senhores lendares Pra você eu vou colocar Sei lá O Feirem da Graciada Quero ver a mortalidade logo Porque eu não quero perder você Ragnar põe mais velocidade E agora a gente tem vassalos vampiros E só falta destruir Drickenhof E essas outras cidades aqui De preferência as outras cidades primeiro Com o Trognar Essa galera aqui não vai querer atacar A Isabela Porque agora somos vassalos E agora estamos num total de 6 vassalos Com a nossa facção Quem ainda pegou level Eu não coloquei Sotir Vamos colocar Relâmpago E aqui que reduz a manutenção Pra você Eu já te movimentei né Então gente Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Porque já deu tempo Se você gostou do vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal E na próxima parte A gente continua nossa luta Contra os Condos Vampiros Com o nosso novo vassalo Os Von Karsten E vamos devolver pra eles A cidade natal deles Que é o Castelo de Drickenhof Então se você gostou do vídeo Deixe seu like aqui embaixo Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreva no canal Se você ainda não for inscrito Vejo vocês na próxima parte da campanha do Togog E tchau